E eu errei demais, e não consigo me lembrar sequer Te amo e você é mulher, a banda foi me namorada Jesus E hoje, o que eu encontrei, me deixou desviste Um era assim, um era que existe Um filho de cabelo no meu oitor E nessa loucura, de dizer que não me quero Vou lembrar das aparências, de salsão da pertenência Mas pra que eu me venci no, eu não posso enganar meu coração E aí Deus é cristão E chega de mentira, de negar o meu desejo Eu te tenho mais de tudo, eu preciso do seu beijo Eu te tenho mais de tudo, eu preciso do seu beijo